O que eu perdi, já acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Mas só linda, gostosa, sublime e charmosa, Deusa, ai Deusa, a vontade no peito naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela, e nos beijos conseguiu, ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. É isso aí, o fim do meu nosso amigo Guadal, o debochar, o debochar. E te malarga, nós confundimos, tacaz, 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 tacaz. Hoje eu vi, esse amor, que eu perdi, já acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Mas só linda, gostosa, sublime e charmosa, Deusa, ai Deusa, ai Deusa, a vontade no peito naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela, e nos beijos conseguiu, ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Eita, irmão, só escolhe aquelas que matam as pessoas do peito mesmo. É isso aí, meu confunditão. Tamo junto, me tirado, papai. Aí, é um debochar. Aí, nosso amigo...